Capítulo 10 A Gratidão pela Graça Divina Para que buscas repouso se nasceste para o trabalho? Dispõe-te mais a paciência que a consolação, mais a levar à cruz que a ter alegria. Quem dentre os mundanos não aceitaria de bom gosto a consolação e a alegria espiritual, se a pudesse ter sempre ao seu dispor? As consolações espirituais excedem todas as delícias do mundo e todos os deleites da carne. Pois todas as delícias do mundo são vãs ou torpes, e só as do Espírito são suaves e honestas, nascidas que são das virtudes e infundidas por Deus nas almas puras. Mas ninguém pode lograr estas divinas consolações à medida de seu desejo, porque não cessa por muito tempo a guerra da tentação. Grande obstáculo às visitas celestiais é a falsa liberdade do Espírito e a demasiada confiança em si mesmo. Deus faz bem dando-nos a graça da consolação, mas o homem faz mal não retribuindo tudo a Deus, com ação de graças. E se não se nos infundem os dons da graça, é porque somos ingratos ao autor, não atribuindo tudo à fonte original. Pois sempre Deus concede a graça a quem dignamente se mostra agradecido e tira ao soberbo o que costuma dar ao humilde. Não quero consolação que me tire a compulsão, nem desejo contemplação que me seduz ao desvanecimento, porque nem tudo que é sublime é santo, nem tudo que é agradável é bom, nem todo desejo é puro, nem tudo que nos deleita agrada a Deus. De boa mente aceito a graça que me faz humilde e timorato e me dispõe melhor para renunciar a mim mesmo. O homem instruído pela graça e experimentado com sua subtração não ousará atribuir-se bem algum, antes reconhecerá sua pobreza e nudez. Dá a Deus o que é de Deus e atribui a ti o que é teu. Isto é, dá graças a Deus pela graça e só a ti atribui a culpa e a pena que a culpa merece. Põe-te sempre no ínfimo lugar e dá-te-ão o supremo, porque o mais alto não existe sem o apoio do inferior. Os maiores santos diante de Deus são os que se julgaram menores e quanto mais gloriosos, tanto mais humildes são no seu conceito. Como estão cheios de verdade e glória celestial, não cobiçam a glória vã. Em Deus fundados e firmados, nada os pode ensoberbecer. Atribuindo a Deus todo o bem que receberam, não pretendem a glória uns dos outros. Só querem a glória que procede de Deus, seu único fim. Seu desejo constante é que ele seja louvado neles e em todos os santos, acima de todas as coisas. Agradece, pois, os menores benefícios e maiores merecerás. Considera como muito o pouco e recebe o menor dom como dádiva singular. Se considerarmos a grandeza do benfeitor, não há dom pequeno ou de pouco valor, porque não pode ser pequena a dádiva que nos vem do soberano Senhor. Ainda quando nos der penas e castigos, a ele devemos agradecer, porque sempre é para nossa salvação quanto permite que nos suceda. Se desejas a graça de Deus, seja agradecido quando a recebes e paciente quando a perdes. Roga que ela volte. Anda cauteloso e humilde para não vires a perdê-la. Roga que ela volte.